Você está dizendo o que? O era B, falei errado. Qual que é o grau dele aqui? 4, que é o maior grau. Qual o coeficiente do termo independente? Tem termo independente aqui? Termo independente que não tem X. Tem algum termo sem X? Não. Então o coeficiente é zero. Qual o coeficiente do termo de terceiro grau? Tem termo de terceiro grau? Não. Quer dizer? Qual o coeficiente do termo de maior grau? O termo de maior grau é esse, não é? Qual o coeficiente? O coeficiente é o número. Escreva da forma ordenada. Na forma ordenada é colocar primeiro o espante maior. Depois o 4X2. E por último o 3X. E o F de forma ordenada completa. Aqui não está faltando o X3? E não está faltando o X0? 0X3. E mais é ela no final. Certo? O Mariane não era essa, né? E mais... Obrigado.